Vivi aqui em transgressão e em caminho à perdição, mas hoje, ó Deus, eu volto a Ti, com fé me apego a Ti. Com fé me apego sim a Ti, com fé me apego sim a Ti. Este mundo renuncio pra servir-Te, ó Senhor, com fé me apego a Ti. Quando se é contigo andar na aflição, no bem-estar, Tu estás comigo sem faltar, com fé me apego a Ti. Com fé me apego sim a Ti, com fé me apego sim a Ti. Este mundo renuncio pra servir-Te, ó Senhor, com fé me apego a Ti. Amém.